Olá amigos, aqui quem tá falando é Gabriel e esse vídeo, amigos, vai ser postado lá no canal do meu amigo Eliezer, tá? Gente, hoje eu vou mostrar um pouco pra vocês dessa praça aqui, que fica na cidade de Passos Mões, né, no estado do Maranhão. Vou mostrar um pouco dessa praça para vocês, tá amigos? Aqui ó galera, essa praça. Aqui ó, como vocês vão pra ver. A Rávores, aqui é uma igreja católica. Lá aqui tem escolas, ali também outra escola. Lá é a escola estadual, colégio estadual do doutor José Neu. Aqui ó, do lado da igreja tem essa cruz. Aqui tem outra escola e ali tem a igreja de 27º dia. Ó lá, vocês vão pra ver, é uma praça, né? Boa de fazer caminhada aqui. Várias gente fazem caminhadas aqui. Hoje, que é dia de domingo não, mas dia de semana assim. Aqui estão com a... O colégio desembarca do Amor Assis e Palma da Rocha. É lá, tem o jardim da infância aqui, acho que é do primeiro ano até o quinto e lá é do ABC. E aqui é do primeiro até terceiro ano do ensino médio. Ó, mas a praça, galera, é muito boa, tá? Vocês que moram no Maranhão, comentem. Hashtag... Sou do Maranhão. E não se esqueça, já tá deixando aquele like, né? Eu sei que você não se esquece. Assim que vocês entrarem no vídeo, já deixa aquele like, inscrever no canal e ativar o sininho. O ativar o sininho mais importante. Olha. Aí tem Guerra Adventista. E tem vários outros, galera. Lá, galera, é um ginásio esportivo. Né? Um ginásio esportivo de futebol. Agora, está acontecendo até um jogo aqui. Como eu já mostrei aqui a igreja, vou mostrar esse lado aqui da igreja. Eu vou chegar ali da frente do colégio estadual, o doutor José Neiva depois. Como você não pode ver, né? Aqui é a igreja. Ó. E lá é o ginásio. Ali é o colégio desembarkador. Toma-se esse palma da rocha. Eu vou chegar agora na frente do... do José Neiva. Ó, vocês verem um pouco. Vocês dão uma olhada um pouco no colégio. Esse vídeo vai ser postado lá no canal do meu amigo Elia Zé Manuel Evangelista. Aqui, ó. Como vocês... Costumam, galera, andar de bicicleta. Por aqui também. É tipo, porque... É muito bom, porque tem essas... Tipo, essas ruas... Assim, é... Você... Normal, sabe? O povo... O povo também caminha aqui. Muita gente caminha. Muita gente caminha aqui. Né, galera? Aqui já tem um colégio... Estadual, José Neiva. Um pouco. Entenda. Aqui. Ó. Aqui é o colégio Estadual. José Neiva. Como vocês... Tá vendo? E o vento, né, galera? O vento tá... Tá bom, né? O ventinho. Não se esquece de dar... Já tá deixando aquele like. Inscreva no canal. Tá me embaçando. Pensei, né, galera? Pensei. Olha. Tem bancos também, olha. Se você quiser. Bancos. Galera, e não se esqueça, como eu já falei, de que você mora aqui no Maranhão. E estiver assistindo esse vídeo, já vai deixando aquele like. Se inscrevendo no canal. E até aqui moro em outros estados e tal. Que nem eu não sou maranhense. Eu sou baiano. Mas tô aqui no Maranhão. Esse ano, ano que vem. E o restante, né? E morar aqui. Bora pra aquela parte de lá. Bora, galera. Vou rodar essa partezinha aqui, ó. Da igreja. Ali tem um coreto. Olha. A cruz. E principalmente, né? Principalmente, vocês que moram aqui em Passos Bons. Deixa o like também, né? Olha, galera. Vou mostrar pra vocês. Eu não mostrei ainda. Essa parte, olha. Ali. Ah, e ali é um lugar interessante também. Aquele lugar ali, ó. Aquele lugar azul ali, ó. Aqui, ó. É uma fábrica. Não, biblioteca. Aqui é o ginásio. Ali é a igreja. Gente, estamos no sétimo dia. E já vai deixando aquele like. Toda hora eu falo isso, mas vai deixando aquele like. Galera, meta de inscrito no canal da Liazé. Quarenta. Ou quarenta, o que? Quatro. Quatro mil. Falei quarenta. E o próximo vídeo que eu vou fazer é lá na praia do Caju, na cidade de Nova York. Mara aí. Eu não sei que dia esse vídeo vai ser praticamente postado. Eu não sei se vai ser hoje ainda, mas eu não sei que dia vai ser não. Ou amanhã, depois de amanhã. Peraí. Ó. Ali também é um lugar da prefeitura que tem esse. O verde e o vermelho. Olha. Ora. Ora essa, galera. Uma vista melhor. Olha. É árvores também, galera. Tem árvores. Pra passar um pouco pra essa parte que entrar aqui e sair cá. Boa hora. Ora essa. Olha. Sombra boa. Cansado. Você tá aqui. Tem uma sombra. Não é hora essa. Eu acho que eu tô pensando finalizar esse vídeo pela aqui. Ah, aqui é muito calor. E aqui, olha. O que eu tô fazendo? Tão. Botando. Cerâmica nisso aqui. E fora. Acho que eu sou a academia. E aí, galera. Finalizando esse vídeo pela aqui, tá? Deixa o like. Se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho. Né? Comente que é do Maranhão, né? E fui, galera. E aí, tchau, 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 tchau Obrigada.